Bom, então, muito boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, quero agradecer o convite para estar aqui. É uma honra e uma oportunidade e também uma alegria. Bom, agradeço primeiro ao professor Pedro Espanha e à professora Luciana que acompanharam também o processo todo de elaboração da tese, que são duas pessoas com quem tenho aprendido muito e agradeço à professora Rosa Monteiro que tem feito um percurso também notável de proximidade com as ONGs, com as organizações todas da sociedade, sobretudo as mais ligadas às questões da igualdade e às questões da luta contra a violência, que já nos encontramos em muitos espaços diferentes. E agradeço muito especialmente a algumas pessoas que estão aqui de quem sou profundamente amiga e que me sinto muito mais confortável por elas estarem cá e poder discutir estas coisas com elas e também porque são pessoas que participaram em vários momentos e com quem tenho feito um caminho, algumas já, se calhar há 30 anos, esta parte, também já tenho uma certa idade. E, portanto, este caminho conjunto também é um espaço bom, faz com que este seja um espaço bom para irmos partilhando aquilo que são as nossas dúvidas. O que é que eu trago aqui? Trago, sobretudo, o que foi o resultado de um trabalho de investigação, portanto eu sou uma pessoa que vem do ativismo, não sou uma pessoa que vem da academia e fiz um trabalho ligado às iniciativas locais alternativas. O somário que trago desta apresentação clarifica um pouco qual é que é a temática, qual é que é o meu posicionamento, a partir de onde é que eu olho para as iniciativas, quais são os principais pressupostos epistemológicos, os objetivos da investigação, o estado da arte em relação àquilo que são os aspectos principais, que é o crescimento, a perspectiva feminista de cuidar, a economia solidária e como é que elas aparecem nas iniciativas e se refletem nos processos transformadores das iniciativas locais. Muito rapidamente, as opções meteorológicas, os resultados e as considerações finais. Obrigada. Portanto, a temática que a Luciano já tinha apresentado, que são as iniciativas locais alternativas no contexto de Portugal continental e olho para elas a partir do decrescimento e da perspectiva feminista de cuidar, que são ambas matrizes emancipatórias que põem o centro ou um grande foco naquilo que é assegurar as condições de sustentabilidade da vida. Obrigada. Começando pelo ponto de partida. Eu trabalho há cerca de 30 anos em organizações da sociedade civil, seja associações de desenvolvimento local, organizações cívicas e solidárias e tenho tido ao longo também deste tempo uma ligação a redes, como a rede Animara, que está aqui também o Zé João, e a Casa da Esquina, claro. Há a plataforma portuguesa para os direitos das mulheres, agora menos, a rede portuguesa para o crescimento e, no fundo, este trabalho fez-me também surgir um pouco as dúvidas sobre o que é que é efetivamente transformador, como é que a gente transforma, o que é que muda, o que é que nós podemos fazer para ampliar aquilo que é a nossa capacidade de mudança. E, por outro lado, têm surgido em Portugal, e não só em toda a Europa, mas, sobretudo, pensando em Portugal e Espanha, imensas iniciativas, que são iniciativas diferentes daquilo que já existe. Existem muitas, e existe em Portugal também um tecido muito denso, de associações de desenvolvimento local, que, com o passar dos anos, foram-se transformando e deixando cair aquilo que era uma lógica mais participativa de mobilização das pessoas para a transformação, que, de alguma forma, se foram burocratizando. E têm emergido novas iniciativas de base local e, de alguma forma, isto também despertou a minha curiosidade de perceber o que é que existe no terreno, o que é que elas propõem, como é que fazem efetivamente. E, por outro lado, também, porque acredito na flexibilidade do conhecimento sociológico, o fato de conhecermos, também é uma forma de ajudar a transformar. Em termos de pressupostos e psicológicos, esta lei, efetivamente, assume uma pesquisa militante, uma pesquisa comprometida. Não sou alheia ao campo do estudo, mas também consigo guardar alguma distância em relação a esse campo. Parto do pressuposto de que nas iniciativas há saberes, e que é importante conhecê-los e reconhecê-los. E assumi também o posicionamento interdisciplinar e isto foi uma das dificuldades, porque muitas vezes senti que estava a pisar o campo da economia, o campo da geografia, e não me sentia muito confortável nesses campos, porque não domino sequer a linguagem, foi o campo da filosofia, mas também senti essa necessidade e parti também do centramento mais nas potencialidades que estas iniciativas encerram do que nos limites. Ou seja, não fui para o campo à procura da iniciativa perfeita, com o quadro previamente definido. Isto significa, no fundo acredito, que mesmo vivendo num contexto que lhes é claramente adverso, mesmo com todas as limitações, com todas as dificuldades, elas são importantes pelas janelas de esperança que também de alguma forma nos abrem. Obrigada. Em termos de objetivos, comecei por mapear e caracterizar aquilo que é o campo das iniciativas locais através de um questionário feito online, recenciar aquilo que são as práticas de decrescimento e de cuidado que estão nas iniciativas, mesmo que não usem essas designações. Por exemplo, a palavra de decrescimento é muito pouco utilizada, mas são práticas decrescentistas que estão nas iniciativas. Identificar quais é que são nas iniciativas e nos movimentos sociais as visões de decrescimento e de cuidado, independentemente daquilo que foi previamente a minha revisão da literatura, sistematizar as aprendizagens críticas sobre os processos de transformação social, ou seja, na opinião, a partir da perspectiva das iniciativas, o que é que para elas foi claramente e é claramente transformador. Em termos de revisão da literatura, comecei pela reflexão sobre as crises e as alternativas, isto porque se olharmos para o estado atual do mundo e pensarmos que não há alternativa, isso de alguma forma condiciona o nosso olhar. Ou se pensarmos que os problemas que existem se resolvem só com uma intervenção a nível económico, também ficamos na mesma. O que é que, me parece que é fundamental, pensar o que é que foi a grande transformação, pegando um pouco no cargo de Polánio, o que é que é a grande mudança, como é que a economia se emancipou das esferas sociais e políticas e começou a sobrepor-se a todas elas no final do século XVIII e como é que isso, de alguma forma, veio provocar e veio abrir espaço a que depois, no final da Segunda Guerra Mundial, tínhamos tido a grande aceleração com um aumento brutal e altamente veloz de consumo de recursos do planeta. Nós hoje sabemos que vivemos de um património que levou milhares e milhares de anos a ser criado, milhares e milhares de pensamentos nos combustíveis fósseis, e que o planeta é finito. E isso permite-nos olhar para a crise, para a crise de uma forma mais sistémica, pensando que as questões que têm a ver, por exemplo, com as inundações, e falamos muito nas alterações climáticas, mas a crise não é só na crise climática. Falamos na perda de biodiversidade, mas a crise também não é só por aí. Falamos na crise global dos cuidados, mas não é só disso que tem causa. Portanto, é importante, quando olhamos para as iniciativas, também pensarmos como é que elas respondem a uma crise e como é que elas podem ter uma relação mais sistémica. E se ligarmos a isto, à persistência do patriarcado e às injustiças que têm persistido ao longo dos séculos naquilo que é, por exemplo, a captura do tempo livre das mulheres, a modo como esse tempo tem sido desvalorizado e apropriado para servir o capitalismo, percebemos como é que as propostas de ultrapassagem da crise ou de fazer frente à crise podem ser estruturadas. É importante aqui também discutir um pouco, para abrir outros espaços, outros espaços de reflexão e de intervenção, sobre o que é que foram as propostas do desenvolvimento. Nós tivemos décadas e décadas de propostas de resolução dos problemas do mundo através das políticas de desenvolvimento, ouvimos falar do desenvolvimento sustentável, do desenvolvimento de face humana, do desenvolvimento integrado, e toda esta adjetivação não vai resolver um problema de fundo e podemos hoje questionar se não houverá outras alternativas ao desenvolvimento ou se o desenvolvimento não visa impor de alguma forma aquilo que será um padrão uniforme do que é que é o bem-estar, como se fosse possível e desejável que houvesse uma definição homogénea do que é que significa uma sociedade estar bem, tendo em conta a diversidade de todas, sociedades humanas. Nas outras cosmovisões é que outras alternativas é que podem surgir para além da perspectiva do desenvolvimento. É aqui que se inscreve o bem-vivido, mas que se inscrevem também as propostas das economias feministas ligadas ao cuidado, que se inscreve o decrescimento e que se podem inscrever outras. E pensar a crise de uma forma sistémica, de alguma forma ampliando-se o leque através do qual nós podemos olhar para as possíveis respostas que podem contribuir para a enfrentar. Obrigada. E começo pelo decrescimento. E eu escolho o decrescimento e o cuidado porque me parecem ser as propostas, não coloco como alternativas, não escolhemos entre uma e outra, mas me parecem ser duas propostas que se relacionam de uma forma muito íntima com aquilo que é a nossa realidade de país semiperiférico, norte, etc. O decrescimento, que é uma palavra, que já estávamos a falar sobre isso, é uma palavra que gera alguma desconfiança, como diz o Paul-Arrièche, é uma palavra míssil, porque não é uma palavra facilmente apropriada. Se nós pensamos, por exemplo, em sustentabilidade, vemos essa palavra, ou em primitivismo, são palavras que foram de tal forma apropriadas por outras realidades que têm significados tão diversos, que hoje se tornam difíceis de utilizar para designar alguma coisa. O decrescimento não é propriamente uma palavra que seja atrativa para alguém se apropriar dela e, portanto, mantém de certa forma a sua direcção. E a sua direcção é muito no sentido de pensarmos se o crescimento económico, definido como finalidade social, se faz sentido. Nós temos um planeta definido, temos recursos que são finitos e pensamos e estruturamos a nossa sociedade como se fosse possível crescer indefinidamente. E isso é, não é preciso um pensamento muito elaborado para constatarmos que é realmente uma impossibilidade. E o decrescimento é que o que faz é uma crítica muito certeira à lógica do crescimento económico. Nós ouvirmos os discursos políticos, ouvimos sempre a necessidade de voltar ao crescimento económico, a necessidade do crescimento económico do país crescer, da Europa crescer. E o crescimento económico parte também do pressuposto de que o crescimento do PIB e o crescimento em bem-estar são paralelos, quando é óbvio que não são. A partir de um certo nível de satisfação das nossas necessidades, não há relação nenhuma entre aquilo que podemos considerar o crescimento económico e o bem-estar das pessoas. Portanto, o decrescimento faz uma crítica muito certeira àquilo que é o crescimento definido como finalidade social, mas não significa de forma alguma nem voltar ao tempo das cavernas, como é óbvio, porque também ninguém gostaria de voltar ao tempo das cavernas, e também não significa que não possamos crescer em muitos setores. Há muitas coisas que podem e devem crescer. Por exemplo, o setor do cuidado é um setor que deve e pode crescer. Há um segundo lugar muito curioso no decrescimento que eu acho que de alguma forma também ilustra esta perspectiva que é viver simplesmente para que outros possam simplesmente viver. É, no fundo, reduzir o consumo excessivo de recursos no Norte global para que o Sul ou outras pessoas dentro do Norte, porque no Norte não se vive de forma homogénea, possam viver. No fundo, é pensar que o nosso ritmo de produção e de consumo hoje criam-se necessidades para que haja e criam-se necessidades para que haja a possibilidade de escoar aquilo que são os produtos. Temos, obviamente, que reduzir aquilo que é a nossa pegada ecológica, pelo menos, e é uma das propostas do decrescimento, para ser igual ou inferior a um planeta. Descolonizar o imaginário significa libertar-nos daquilo que é uma associação íntima em que nós fazemos entre o que consumimos e quem somos. Se nós considerarmos que o bem-estar é a marca do carro ou da roupa que vestimos, ou a casa que habitamos, se nós conseguirmos descolonizar o nosso imaginário que associa bem-estar a termos, para estarmos bem, temos que ir comprar qualquer coisa, quando a satisfação que se consegue com qualquer coisa que se compra dura muito pouco tempo, dizem os especialistas que dura 15 minutos, não sei se é verdade, senão eu às vezes fico contente mais. Mas, é preciso descolonizarmos o nosso imaginário que liga aquilo que temos de bens materiais àquilo que consumimos. Se pensarmos na nossa pobreza, por exemplo, em termos de tempo disponível, nós percebemos como é preciso pensar também numa outra forma de organizar a nossa vida. Redistribuição da riqueza entre as propostas do crescimento, temos, por exemplo, o rendimento básico incondicional, temos limites ao salário, limites de remuneração máxima, portanto, há os mecanismos de redistribuição da riqueza, a localização da economia, ou seja, construir, sobretudo, mais local, o que nos dispensa dos custos e do impacto em termos de poluição dos transportes, de transportes, a reconceptualização do trabalho e do lazer, e depois podemos ver como as economias feministas também vêm problematizar a noção de trabalho e mostram a centralidade que o trabalho remunerado hoje tem nas nossas vidas, somos muito, nós quando nos apresentamos, dizemos o nosso nome e dizemos qual é a nossa profissional comunidade, como se não fizéssemos muitas outras coisas interessantes e importantes na nossa vida, e a repolitização da economia e da democracia, ou seja, aproximar, criar uma democracia efetiva, mais participativa e de alguma forma subjugar, resubjugar a economia àquilo que são os interesses mais globais. Portanto, detalhei um bocadinho mais aquilo que é o crescimento porque me parece que eventualmente pode não ser um tema tão vulgarizado em termos das discussões. aqui em Coimbra e aqui neste contexto falar nas economias feministas e no cuidar parece-me que já é muito mais simples, há aqui muitas feministas, pelo menos que eu conheça, várias que eu sinto na tese até, e portanto aqui sobre as economias feministas passo mais rapidamente. Chamo-se só a atenção ao sublimo-so que entre o capitalismo patriarcado e o colonialismo há uma relação simbiótica, nós podemos achar que o patriarcado é anterior ao capitalismo e é efetivamente anterior ao capitalismo, mas apropriou-se dele e criaram uma relação que permite que o trabalho das mulheres possa ser sobretudo desvalorizado e todo o trabalho de cuidado possa ser mais facilmente apropriado e desvalorizado, precarizado, etc. Há uma reconceptualização daquilo que é a economia e a economia na proposta das economias feministas vem muito do sentido de provisão, ou seja, não só aquilo que é a mercadoria. Há uma reconceptualização do trabalho, um reconhecimento do trabalho no parque. Há muito trabalho que nós fazemos, provavelmente conhecem o iceberg da WPG program, que tem aquilo que é o reconhecido como o trabalho que é o trabalho de mercadoria, o trabalho de pago, mas há imenso trabalho que não faz parte do trabalho de pago e que as economias feministas alertam para a sua importância, para a sua relevância e para o papel que esse trabalho desempenha no bem-estar social. E alertam também para a grande desigualdade que existe na distribuição desse esforço relativo ao trabalho não pago. e mostram como produção e reprodução são duas esferas separadas apenas para permitirem uma mais fácil desvalorização de uma das esferas. Como é impossível uma existir sem a outra, como não podia haver trabalho produtivo se não houvesse também todo o esforço de reprodução social, como nós somos seres e nós podemos pensar que o cuidado diz respeito sobretudo às crianças, às pessoas idosas, mas não. Todas e todos nós precisamos de cuidado ao longo da vida todas as pessoas se alimentam, todas as pessoas se vestem, precisam de roupas lavadas, refeições prontas, precisam de cuidados emocionais. Portanto, cuidado é uma dimensão absolutamente transversal na nossa vida independente de haver momentos em que podemos precisar mais de cuidado em situações de doença, na infância, na doença, etc. Mas uma noção de cuidado como uma parte fundamental daquilo que traz o nosso bem-estar também nos permite repensar que é que ele, por exemplo, quando surge ou quando é distribuído, quando dizemos que o cuidado é uma responsabilidade das famílias e foi uma coisa que eu vi muito durante as entrevistas da TES é que estas questões são questões privadas e isto são questões das famílias, nós sabemos dentro das famílias quem é que assegura o cuidado, como é que ele é distribuído. Também sabemos como o Estado assume um papel sobretudo complementar, como se não fosse necessário uma resposta estruturada. E também sabemos como o acesso ao mercado é muito condicionado pelos recursos que nós temos para poder pagar esses cuidados. por outro lado, nós também temos em Portugal um país em que os cuidados organizados de forma coletiva, de forma comunitária são muito, muito, muito pequenos, têm ainda uma dimensão, uma presença muito pequena. Isso de alguma forma faz com que vivamos numa crise contínua de cuidados. Precisemos também de continuar as relações no fundo extrativistas para vir emprestadoras do Sul para Portugal, como vem para toda a Europa, ou para todo o Norte que está a cuidados e como isto de alguma forma também mantém relações coloniais. Basta ver, por exemplo, quais são os países de origem das mulheres que fazem limpezas em Portugal e são mulheres, sobretudo, e a diferença que há, por exemplo, para Espanha ou para França em que mudam as nacionalidades mas vêm sempre dos países do Sul. Portanto, uma noção de cuidado transformadora será, sobretudo, uma noção de cuidado que corresponsabilize todas as pessoas que o podem desempenhar, que corresponsabilize o Estado mas também que haja espaço para o mercado e para aquilo que possam ser respostas coletivas. E chegamos às iniciativas locais e o ponto de partida do olhar para as iniciativas locais é como experiências que vivem num determinado contexto, num contexto adverso, mas que experimentam formas que mostram como é possível organizarmos de outra maneira e que não só experimentam como demonstram e como abrem espaços como diz o Eric Colling que nascem nas fissuras do capitalismo e que de alguma forma contribuem para a sua erosão através da sua existência. Eu trabalho com uma concepção de iniciativas locais alternativas com ações coletivas ou seja não é aquilo que é uma ação individual podem ser ou não formalizadas embora em Portugal tenhamos uma tendência muito grande para a formalização sobretudo por questões também práticas que posso falar mais adiante que são iniciativas locais portanto são realizadas em territórios concretos e que procuram soluções organizativas que não têm a ver com aquilo que são os princípios capitalistas no fundo são experiências com potencial emancipatório que permitem experimentar outras mudanças Obrigada e mais um Muito rapidamente revela o relógio avançar em termos de opções metodológicas o trabalho de campo foi feito seguindo uma metodologia qualitativa uma aproximação quase como se fosse um zoom portanto partindo de um questionário mais geral para grupos de discussão entrevistas e focos de grupo passando também para aquilo que foi a análise documental uma procura grande de triangulação dos dados porque sendo eu que parto do campo a possibilidade de afirmar os resultados exigia um cuidado acrescido na verificação das conclusões dos resultados e o confronto também com investigações afins nomeadamente em Portugal e em Espanha seja por exemplo o projeto alternativas em Portugal que também incluiu a Casa da Esquina o projeto Catálise etc etc vários projetos em Portugal e também em Espanha onde este campo de investigação sobre as iniciativas locais alternativas tem talvez uma dimensão e está mais consolidado do que em Portugal portanto foram feitos os 52 questionários entre setembro e outubro isto permitiu de alguma forma mapear e caracterizar as iniciativas locais alternativas houve um processo de recenseamento das suas práticas através do questionário quais são as práticas de decrescimento e as práticas ligadas ao cuidado que cada iniciativa tem foram feitos quatro grupos de discussão norte centro quatro grupos de discussão três deles presenciais e um online portanto a partir dos questionários e dos três primeiros grupos de discussão veio a pandemia o quarto grupo de discussão ainda esteve marcado para para mim para maio para março de 2020 mas já foi online e a partir daí foi também as entrevistas que tiveram que ser as entrevistas tiveram que ser todas online e depois os focos grupo que foram feitos tem sete iniciativas e que já foram presenciais porque permitiam também uma interação diferente e pronto aqui uma imagem de um grupo de discussão em Lisboa em Algéris mais outro no Barreiro este foi um focos grupo e agora começava a entrar mais naquilo que são os resultados o primeiro resultado é que ao contrário por exemplo do que se passa em Espanha há um equilíbrio grande entre iniciativas em territórios mais urbanos pre-urbanos ou em territórios rurais nós temos muitas iniciativas locais em territórios rurais e não são só iniciativas ligadas à agricultura são iniciativas por exemplo ligadas a aspectos mais culturais a questões da educação alternativa etc portanto há uma diversidade grande de iniciativas a dimensão média também é relativamente significativa porque em média envolvem 20 a 30 pessoas há apenas uma iniciativa que envolve um número muito muito maior mas em média são 20 a 30 pessoas o que é também extremamente positivo e diferente daquilo que se passa por exemplo na Espanha porque cria uma dimensão crítica mínima e faz com que os esportes da iniciativa não sejam só concentrados na sua própria manutenção na sua própria sobrevivência nos grupos muito pequenos com 4, 5, 6 pessoas é muito mais difícil a ver por exemplo até a própria renovação e quando alguma pessoa tem um impedimento de alguma ordem é muito frequente as iniciativas terem fases de hibernação a figura jurídica predominante é formal porque para fazerem um contrato de arrendamento de um espaço para requisitar um computador de eletricidade é necessário terem um número de contribuintes isso empurra frequentemente as iniciativas para a formalização e a figura escolhida por norma é a Associação Sem Fins Lucrativos não portanto as iniciativas dizem recorrentemente gostariam de ser cooperativas e que funcionam como cooperativas mas o capital social necessário ao arranque de uma cooperativa impede que tenham escolhido esta figura jurídica em termos de participantes num núcleo duro há algum equilíbrio entre o número de homens e de mulheres e tem predominantemente pessoas com licenciatura com estrado portanto com um nível de literacia relativamente médio e elevado em termos de distribuição geográfica isto não é um mapeamento de todas as iniciativas eu escrevia 150 e só 52 é que responderam mesmo assim para mim foi uma taxa de resposta simpática portanto este é um mapeamento de ter uma ideia global do que é que existe em Portugal e existe uma distribuição relativamente homogénea por todo o país com como não podia deixar de ser uma concentração maior em Lisboa e no Porto ou seja nas zonas mais povoadas também em termos de tipologias temos uma diversidade muito grande um pouco similar àquilo que também se passa em Espanha mas se pensarmos mais ligadas às questões agroecológicas às questões ecológicas às tendencialmente integrais percebemos que estas preocupações são maioritárias nas iniciativas por outro lado mesmo as iniciativas mais ligadas às questões da cultura às questões da convivialidade manifestam praticamente todas as grandes preocupações ecológicas aliás das 52 iniciativas apenas uma considerou que embora sendo uma iniciativa que trabalha as questões ligadas ao ambiente as questões do capitalismo não têm nada a ver com a sua atuação e uma outra que trabalha as questões relativas à à violência doméstica considerou que as questões do patriarcado não têm absolutamente nada a ver com a com esta questão mas desde 52 há duas originais o que também temos que abrir espaço para todas as vozes mas há uma diversidade muito grande de iniciativas ainda que em comum apesar de serem muito diversas em comum há um ideário partilhado isso é curioso porque podem ser mais ligadas ao teatro do oprimido ou podem ser ligadas a uma horta comunitária mas há um ideário partilhado que é muito frequente nas iniciativas portanto se por um lado há dificuldade em limitar as tipologias há um prodomínio das questões ecológicas em termos do ideário as preocupações com a democracia interna são muito presentes com espaços conviviais com a possibilidade de acesso a uma cultura sem consumo a desmercadorização etc há efetivamente uma forte articulação entre espaços de reflexão e espaço de experimentação pode-se refletir sobre as questões ecológicas mas depois há experimentação como aproveitar na própria iniciativa de ser a água das minas que há no terreno ou como fazer efetivamente do ponto de vista da participação a gestão dos terrenos comuns portanto há uma aliança entre estes dois processos não são iniciativas só de reflexão são também de experimentação e de demonstração há uma relação sempre com o mercado e há nestas 52 iniciativas há uma recusa clara das iniciativas isoladas em bolhas aliás é dito mais que uma vez nós não vamos para um símbolo do mundo e fechamos lá e fazemos uma comunidade só nós nós queremos estar nas comunidades queremos transformar as comunidades onde estamos e isso também me pareceu muito interessante a partir de três impulsos diferentes mitigação daquilo que são os efeitos mais nefastos do capitalismo da resistência e da superação perguntei às iniciativas primeiro no questionário depois nas entrevistas e depois também nos focos grupo qual era o seu posicionamento em relação à transformação social e os dados que aqui estão são os dados do questionário portanto a grande maioria das iniciativas consideram 44% consideram que promovem soluções de superação para os capitalistas outras consideram que resistem ao capitalismo cerca de 19% que atenuam as consequências danosas do capitalismo mas que não põem em causa aquilo que é a sua dinâmica 17% e depois há 10 iniciativas que apontam outras razões e a maioria das razões que apontam com exceção daquelas duas que já referi que acham que nem as questões ligadas ao capitalismo nem ao patriarcado têm algo a ver com aquilo que elas fazem consideram muitas vezes que apesar de serem conscientes dos problemas com que os grupos com que trabalham se defrontam que a sua capacidade de alteração de mudança é tal forma pequena que não podem não têm capacidade de alterar questões que são de alguma forma globais mas depois o aprofundamento desta questão através dos focos grupo e das entrevistas também permitiu chegar a um resultado que me pareceu muito curioso embora haja uma orientação predominante dentro da mesma iniciativa convivem pessoas mais transformadoras e pessoas muito menos transformadoras e há pessoas que estão nas iniciativas por razões muito diferentes por exemplo podem estar numa iniciativa numa AMAR que são as associações para a manutenção da agricultura de proximidade não sei se se conhecem se me quiserem interromper estejam na vontade nas AMAP as pessoas podem estar porque acreditam que o alimento deve ser tratado como um banco comum e que é importante haver uma relação entre quem produz e quem consome tem que haver essa aproximação mas também podem estar porque querem simplesmente aceder a alimentos biológicos a um custo mais baixo ou seja dentro da mesma iniciativa há posicionamentos muito diferentes há pessoas que são mais resistentes por exemplo ao estabelecimento de relações de reciprocidade a pensar pelo caso do banco do tempo que impõe regras do ponto de vista da reciprocidade que é obrigatório dar e receber e nós sabemos que é sempre muito mais fácil até pela posição de poder em que nos colocamos quando nós damos do que aceitar ser aceitar e receber não é? e dentro do banco do tempo também convivem pessoas com impulsos muito mais ligados à reciprocidade e outras que são muito mais resistentes e que vivem também num caldo cultural muito mais virado para o assistencialismo e que reagem de alguma forma àquilo que podem ser relações de reciprocidade portanto dentro das iniciativas temos pessoas com orientações diferentes temos atividades também com orientações diferentes e muitas vezes são atividades que ajudam a garantir a manutenção da iniciativa e temos atividades onde convivem atividades mais transformadoras com outras que visam apenas fazer face a problemas muito urgentes e para os quais as iniciativas não querem haver apostas portanto há uma hibridação muito grande em termos de posicionamento face à transformação social portanto temos também uma aposta muito significativa na transformação interna as pessoas reconhecem a iniciativa como sendo transformadora das pessoas que nela participam e valorizam claramente isso portanto a vivência de uma forma diferente nomeadamente os processos democráticos vem nela nessa vivência uma potência transformadora muito significativa há também alterações entre orientações um pouco mais radicais ou mais graduais há uma militância cruzada muito forte ou seja dentro da mesma iniciativa nós temos encontramos alguém que faz parte de uma AMAP faz parte de um projeto de habitação coletiva que faz parte de uma associação por exemplo mais ligada às questões ecológicas há muitas limitâncias cruzadas e isto poderia fazer supor que seria muito fácil as organizações trabalharem em rede porque já têm pessoas que de alguma forma desciam essa rede mas as parcerias que as iniciativas estabelecem entre si são muito operacionais por exemplo uma iniciativa vai organizar um jantar para recolha de fundos e a iniciativa vizinha empresta as mesas ou vêm as panelas ou precisam são coisas muito operacionais instrumentais exatamente e não há um trabalho em rede apesar de todas as iniciativas dizerem que é muito importante trabalhar em conjunto trabalhar em rede não há efetivamente esse tipo de trabalho do ponto de vista de mudar por exemplo aquilo que é a regulação e isso de influenciar as políticas públicas e isso de alguma forma também não não cria ou não ajuda a criar uma legislação não pode legal mais propício àquilo que é a própria equação das iniciativas e poderia também haver um trabalho muito centrado naquilo que pode ser uma sociedade pós-capitalista ou pós-crescimentista perdão mas isso também isso também acaba por não se refletir nas iniciativas há sobretudo uma preocupação muito grande com as vivências internas podemos olhar para as iniciativas e ver como elas implementam processos internos muito elaborados como refletem muito sobre isso mas por isso não procuram de forma alguma como desligam isso ou vivem isso de uma forma desligada daquilo que é os processos da democracia do próprio país que habitam como se fosse uma realidade que já não lhes dissesse respeito de alguma forma agora em termos do crescimento e do cuidado eu estabeleci algumas algumas dimensões para as iniciativas pensar o que faz é que seriam as suas práticas e o seu posicionamento estes são aquelas que dizem respeito ao decrescimento por exemplo a redução do impacto da produção e do consumo a descolonização do imaginário a promoção da autonomia local os mecanismos de redistribuição da riqueza e a transição para uma sociedade mais convivial e participativa e no fundo esta grega serviu para todos os momentos do trabalho de campo em relação ao cuidado e o cuidado foi sempre muito mais difícil de trabalhar e de abordar com as iniciativas sem dúvida alguma as questões e esta a primeira questão que aqui surge foi aquela que levantou mais questões é o reconhecimento das desigualdades entre homens mulheres e mulheres o reconhecimento da pertença a diferentes categorias e o modo como isso pode repetir e se pode abater de forma diferente sobre as pessoas a atribuição de valor às diferentes atividades sejam consideradas produtivas ou não produtivas por exemplo a atribuição de valor ao trabalho voluntário àquilo que não é trabalho de mercadoria os mecanismos de conciliação entre vida pessoal familiar e cívica a corresponsabilização pelos cuidados e a promoção dos cuidados múltiplos enquanto um elemento também importante para a sociabilidade e a partir destas 11 dimensões as iniciativas procuraram identificar aquelas que terem as suas práticas e este gráfico eu quando vi o resultado parece feito de propósito a ver temos as práticas todas que têm a ver com o decrescimento e a laranja as práticas todas que têm a ver com o cuidado e se nós formos ver elas ficaram ordenadas por cores as laranjas ficaram todas em cima e as verdes ficaram todas em baixo e ficaram todas em baixo porque efetivamente o decrescimento e as questões ecológicas são amplamente reconhecidas pelas iniciativas alternativas e as questões do cuidado são muito pouco reconhecidas ou são mais dificilmente reconhecidas e se nós virmos por exemplo obrigada no decrescimento ele tem um peso relevante há muitas iniciativas que procuram criar espaços de convivialidade podem ser por exemplo através de concertos de jantares coletivos de danças etc há atenção à democracia interna que também já tinha falado há um impacto muito grande sobre as questões da produção e do consumo muitas iniciativas do ponto de vista da reparação de bens de partilha de conhecimentos a esse nível etc e há preocupações fortes também com a territorialização da economia e mecanismos internos de redistribuição da riqueza por exemplo as trocas as dádivas as atividades em que se participa com um donativo livre ou com um donativo recomendado mas que a disponibilidade de recursos financeiros não impede de alguma forma a participação mas de um modo geral o decrescimento está uma perspectiva ligada que podemos ligar ao decrescimento está muito presente nas iniciativas quando pegamos o cuidado ele tem uma presença assimétrica quer nas iniciativas locais quer dentro delas próprias quer entre iniciativas quer dentro delas próprias há uma relevância clara dos cuidados mútuos e das questões mais ligadas à sociabilidade por exemplo as cozinhas coletivas atividades ligadas à cultura etc há um forte reconhecimento de trabalho não mercadorizado em todas as iniciativas até porque a maioria delas vive de voluntariado tinha mesmo que ser assim há mecanismos de solidariedade interna muito fortes por exemplo uma iniciativa tem uma espécie de uma caixa onde todos os meses as pessoas põem dinheiro e que redistribuem cada vez que alguém tem um evento especial na vida pode ser um filho que vai estudar para fora etc há uma iniciativa em que a partir dos 60 anos sem perda salarial as pessoas têm uma redução do horário de trabalho mais ligada à produção agrícola há uma iniciativa que é também uma oportunidade em que pais e mães que têm uma criança até aos 5 anos de idade têm o direito de trabalhar a meio tempo portanto de manhã trabalha mas é necessário trabalharem os dois portanto não é a mulher que fica em casa até aos 5 anos é podem um trabalhar só de manhã e o outro trabalhar só à tarde e isso também me parece que são soluções interessantes do ponto de vista da solidariedade mas há também uma naturalização dos papéis de género e as pessoas dizem aquilo que nós ouvimos também em todos os outros contextos é que as mulheres têm mais jeito para preparar as mesas para lavar as louças para fazer essas coisas todas portanto têm aqui uns géneros um pouco diferente que lhes permite fazer essas coisas e os homens têm sempre mais jeito para ir representar a iniciativa a encontros e outras coisas portanto há aqui uma naturalização muito frequente dos papéis de género ainda que muitas iniciativas declaram que e isso tem efetivamente um impacto que têm modelos completamente horizontais que são horizontais e que não têm hierarquias mas efetivamente mesmo nessas iniciativas que mostram como não têm hierarquias a lógica da naturalização dos papéis de género faz com que depois na prática quando nós vamos à cozinha coletiva numa iniciativa que declara claramente que não tem esses que não tem divisões entre trabalho de homens e trabalho de mulheres todos fazem tudo mas quem está nos tachos e quem está a lavar a loiça são sempre mulheres e também houve uma jovem que me disse uma coisa curiosa estava um representante a iniciativa a dizer não aqui não há aliás quase todos disseram isso quase todas as pessoas disseram isso nós não temos desigualdades dentro da nossa iniciativa quase todas as pessoas e o não reconhecimento foi sistemático ao ponto de eu às vezes me senti constrangida a pôr as questões porque já sabia que vinha de lá a produzir uma reação um bocado dura porque as questões ecológicas são consideradas as questões pertinentes para discutir questões pertinentes para uma tese doutoramento agora as questões do cuidado são questões privadas e as pessoas perguntam o que é que isto é para lhe chamar e isso também acaba por ser por ser curioso mas mas por exemplo houve uma uma jovem que disse sim todos fazemos tudo mas limpar as casas de banho são só as mulheres e eu acho que isto mostra como estas coisas são naturalizadas mesmo nas iniciativas que se colocam num plano mais alternativo portanto é uma das coisas que é importantíssimo continuar a trabalhar em relação à interseccionalidade também é uma coisa curiosa é muito reconhecido a importância de ter pessoas diferentes aliás a originalidade das pessoas é bem-vinda e acarinhada estou a pensar por exemplo numa iniciativa que tem pessoas de 13 nacionalidades diferentes o que realmente mostra uma grande diversidade mas se é reconhecida a interseccionalidade nas questões que têm a ver por exemplo com raça com classe social etc etc a questão do género está fora não faz parte desse leque e é de alguma forma desconsiderada o que leva a perguntar se podemos considerar que há uma noção da forma como as diferenças se abatem de modos diferentes também sobre as pessoas quando a categoria que tem a ver com a diferença entre homens e mulheres que acaba porque é a mais transversal de todas não é considerada em relação às às sim em relação às tensões estas iniciativas têm uma preocupação muito grande com a horizontalidade dos processos decisórios isso é muito muito visível e isso cria internamente uma tensão muito forte entre por um lado processos mais horizontais em que cada pessoa tem que assumir também a sua cota para a sua visibilidade e o necessário comprometimento ou seja o assumir dessa própria responsabilidade e isso está muito presente nas iniciativas e mostra que por vezes é difícil conciliar a necessidade que as coisas apareçam efetivamente feitas com uma relação mais horizontal por exemplo uma iniciativa que tem um restaurante vegetariano e que serve quando têm que servir N refeições à hora do almoço a horizontalidade às vezes é problemática e é difícil gerir porque há ali uma resposta imediata que é preciso dar por outro lado há uma tensão entre o que são as hierarquias mais formais e as hierarquias simbólicas ou seja o facto de nós dizermos que dentro da nossa organização não há hierarquias não é suficiente para as abolir e porque existem outras hierarquias não formais por exemplo relacionadas com a idade com a própria classe social de origem que pode permitir a uma pessoa estar na iniciativa a tempo inteiro como voluntário que tem nos apartamentos alguros arrendados que permitem ter a sua subsistência completamente assegurada ou seja há também um conjunto de hierarquias que são simbólicas e que estão presentes e aqui também a diferença entre homens e mulheres é significativa o relacionamento interpessoal e os espaços de convivialidade são simultaneamente a realização que é reconhecida pelas iniciativas sobretudo nos focos dos grupos isso foi muito evidente como a melhor realização de criarem aquele espaço de convívio mas também a maior dificuldade como dizia um entrevistado nunca é os problemas nunca vêm das coisas que a gente consegue prever vêm sempre da relação entre as pessoas que de vez em quando cria tensões que depois nós não conseguimos ultrapassar e essa é sempre a maior dificuldade há uma tensão muito forte entre práticas internas mais informais e mais horizontais e aquilo que são os quadros regulamentares nomeadamente estou a pensar numa iniciativa que tem um financiamento tem financiamentos do IFP e da Segurança Social que trabalha com pessoas com deficiência e entre aquilo que são as respostas que a iniciativa oferece aquilo que são os quadros regulamentares muito tipificados mas há uma tensão constante porque há uma necessidade muitas vezes de se fazerem jogos de simulações para ultrapassar isso que são essas limitações há também uma tensão entre aquilo que pode ser ter acesso a um quadro financeiro mais estável e superar a fragilidade mas em troco da fragilidade ter de alguma forma também alguma dependência portanto há uma iniciativa que trabalha muitas questões ligadas à habitação que diz nós para estes projetos ligados ao teatro comunitário sobre a gentrificação não podemos ter apoio financeiro que senão não os podemos fazer portanto há também uma há aqui também uma tensão e um jogo entre aquilo que é o financiamento e aquilo que é a liberdade e há também um problema ligado à vulnerabilidade social que enfrentam alguns membros por exemplo se as pessoas redistribuem informalmente no final do mês aquilo que são os rendimentos obtidos com o trabalho numa cooperativa mas isso não é suficiente para isso não 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 é suficiente não se traduz por exemplo no contrato de trabalho essas pessoas estão numa situação de vulnerabilidade em situação em que como foi o caso da pandemia em que a iniciativa deixa de ter aqueles eventos para o exterior e de conseguir engariar receitas é um problema quando nascem crianças porque não há licenças parentais portanto há uma série de direitos que as pessoas estão excluídas também um pouco pela pelo quadro de liberdade em que vivem e pela falta de suporte para iniciativas destas que não têm um quadro mais mais formal portanto temos esta questão de alguma forma já foi falada a premiabilidade a relação com o contexto as simulações as negociações a necessidade permanente de busca de coerência interna por exemplo se nós temos uma cantina coletiva e decidimos que nos abastecemos sobretudo de produtos locais ou de produtos biológicos em situações de crise é necessário repensar se a cooperativa se vai abastecer também à grande distribuição para baixar os custos e manter a sua própria sobrevivência e poder no futuro continuar a assegurar os produtos de pequenos produtores portanto esta questão da coerência interna de ser sempre estar sempre em debate fazer sempre parte das reflexões e a questão da indigração que também já falei para terminar aquilo que me parece que é importante em termos de considerações finais e limitações a ultrapassar ensaiar uma visão mais sistémica sem dúvida pensar na crise como autossistémica e também desenhar um horizonte de transformação social a pensar a partir dessa perspetiva é fundamental haver uma maior articulação entre iniciativas e entre estas e os movimentos sociais o que muitas vezes também é difícil porque quem está nas iniciativas está voluntariamente e os sábados ou os tempos livres já são todos para a iniciativa portanto também não sobra muito tempo para a organização de movimentos mais vastos e é importante haver uma ação coletiva também no sentido da alteração daquilo que são os quadros regulamentares para haver efetivamente um quadro mais favorável a que pode desencer as condições das iniciativas mesmo para determinar por um lado a economia fronista coloca no centro a questão da sustentabilidade da vida tal como o crescimento e centrar a preocupação para centrar as nossas preocupações naquilo que é a manutenção da centralidade da vida permite de alguma forma criar espaço com caminho que tem muitas limitações como se viu as iniciativas e o espaço que elas abrem tem muitas limitações mas perante a quase certeza do caos ou do coapso e a incerteza dos caminhos que as iniciativas alternativas abrem eu acho que também temos que nos posicionar e temos que fazer as nossas escolhas e terminais e obrigada a todos a todos Obrigado.